Comecei batendo em latas, junto com um amigo meu. Aí eu comecei a exercitar, acompanhar os artistas na TV, imitar. É um dos artistas que inspirou minha carreira, desde o começo. Foi o Zé Cantor, da banda Soteirões do Forró. Eu fui pegando o gosto, cada vez mais. Tem uma amiga minha que é professora. Eu falei pra ela, Gardênia, você poderia fazer um cartaz pra mim? Eu quero cantar na festa do município de Chorozinho com o Zé Cantor, porque eu sou fã dele. Eu fiz esse cartaz pra ele, e ele foi pra essa festa, passando de todinho, segurando esse cartaz. Foi uma noite que no final, de chuva, o cartaz já tava quase se desmanchando, e ele achava que nem iria mais cantar. O Zé Cantor não ia chamar ele pra cantar, mas no finalzinho ele cantou. Essa história com o Zé Cantor, graças a Deus, é uma história muito bacana, que o Vandervaldo do Forró só tem que agradecer o Zé Cantor e toda a equipe do Soteirões por sempre ter dado oportunidade ao Vandervaldo do Forró. No começo foi bastante difícil, porque no começo as pessoas não acreditavam no meu trabalho, mas eu vou contar uma história aqui que eu não contei ainda, que o Denis do Forrózinho Dedé me deu uma oportunidade pra me cantar no clube, eu não tinha oportunidade, ele deu, e as pessoas diziam pra ele, tira esse cara que ele vai acabar ter o forró, tira o Vandervaldo que ele vai acabar ter o forró, porque o Vandervaldo não canta. E passa um filme, porque a pessoa que era desacreditada, a passar a ser acreditado. Teve um grupo de Serecha que me prometeu, Vandervaldo, você vai cantar, não se preocupe que hoje você canta. E tal, e tal, ele lá cantando, e eu olhando, e ele cantando, e eu olhando, e aí, ele falou, é a saideira. Aí eu já tava começando a chorar. É a saideira e nada de Vandervaldo. Sei que ele terminou o evento, acabou não deixando eu cantar. Quando eu voltei, voltei de pé, que não tinha mais quem voltar, peguei o caminho mais longo. Cheguei em casa quase 5 horas da manhã, sem cantar, triste e desmotivado. Eu acho que a oportunidade surgiu a partir do momento que eu entrei na banda Junção do Forró, que foi a primeira banda que eu entrei, que tinha o Ratinho, da Sanfona, tinha o Elieze, cantor, tinha o Ricardo. E eles me deram oportunidade que ninguém dava. Tem um show de calores na TV da gente, em Pacajus. E também tem a Rádio Brasil, que nem o Jean Santos, do Ocultor, já me deu a oportunidade de eu mostrar meu trabalho lá, falar um pouco da minha história. Ambrangiu muito a carreira do Vandervaldo do Forró. E foi com o tempo, o jogo foi virando. O Vandervaldo foi, a galera foi começar a me gostar. Ah, o Vandervaldo tá evoluindo, o Vandervaldo tá melhorando. Deixa o Vandervaldo, não tira ele mais não. Eu não guardo mágoa. Eu acho que tem certas coisas na vida da gente, que é necessário a gente passar pra gente evoluir, pra gente crescer. É assim, eu fui criado pelo meu pai, a minha mãe não teve oportunidade. Ela não tem culpa, ela teve uma doença, foi morar com a mãe dela, que é a avó. Ela não tem culpa, eu não julgo ela. Mas assim, o que o meu pai representa é tudo pra mim. O meu pai é onde ele foi batalhador, ele criou a gente na luta, criou a gente pedindo, a gente nunca teve condições. A gente não tinha energia, a gente não tinha alguém canada, a gente morava numa casa de taipa. E o meu pai pra mim é o maior exemplo. Tudo que eu faço é pra ele e pra mim ele é o meu herói. É um cara que eu vou levar por toda a minha vida. E é o meu maior exemplo pra ele, de dignidade e respeito às pessoas. Eu me espelho no meu pai. Você é uma pessoa humilde, batalhadora. Meu pai pra mim é o meu maior exemplo. A primeira banda foi a junção, que nem eu citei, a junção do forró. E logo após veio meu amigo Fran, que é um grande artista, um grande cantor do forró de sorte. E também o meu amigo Tony. Eu não cantei com o Tony, mas sempre eu acompanhava o forró de moi. Ia pro evento, ele me dava oportunidade. Então isso acrescentou muito a minha carreira. O Auro Célio dando dicas. O Andervaldo, isso aqui tá errado, eu faço assim, é assim. O Neurivan, um cara que sempre acreditou em mim. O Luiz, trabalhando em castanha, que eu trabalhava com castanha. Então eu sou muito grato a todas as pessoas que disseram não e as pessoas também que disseram sim. Teve um momento que eu tava desacreditado de cantar. Aí eu comecei a compor, escrevi uma música, não deu certo, mandei pra uma banda. A banda disse que a música não tava legal, que eu não tinha jeito pra isso. Mas eu fui tentando, só disse não, mas eu falei, não, vou fazer outra. Vou mandar até acertar uma. Até que eu mandei, fui fazendo, eu fiz uma, a primeira música minha, foi da uma de Barão. Eu peguei e mandei pro Barbosa Show do Forró A Coxa. Ele viu, a música é boa, vou gravar e gravou. Aí é através dessa música que pegou esse negócio de compor e até hoje eu faço música. Uma das músicas do Vandervaldo do Forró que teve mais destaque foi A Dor no Peito, que foi gravada pelo Tune Luiz Forró de Mói. E logo após A Culpa é do Papai, que foi gravada pelo Léo Gordinho e pelo Vandervaldo do Forró, que é a composição minha e do Luanguita. E também teve a do Forró Largado, que é o Eudão gravou, o Playboy Rico. Depois veio O Vaqueiro Acertou, que eu gravei. Depois veio Eu Aprendi com o Papai, com o Forró de Mói. E A Culpa é do Papai, essas cinco músicas que deu um grande destaque na região do Valo do Caju e do Marcis. A Culpa é do Papai e agora é só riqueza. Eu tô morando em Dubai. Que as coisas... Deu uma parada, não foi só eu, foi até os grandes artistas. Mas tá começando a pegar de novo, que o Vandervaldo trabalha num projeto, que é um projeto que é um playback. E todas as pessoas abraçam, não precisa de ter uma grande estrutura. Eu tô aqui em aniversário, tô aqui em casamento. Eu faço aberturas pra bandas grandes. Então, tá voltando a pegar. Eu creio que logo, logo essa pandemia passe. E o Vandervaldo do Forró chega aí com mais força ainda. Que o que manda é o povo. Quando o povo quer e Deus abençoa, é só você correr atrás e trabalhar, entendeu? Pra quem tá começando, vou deixar até uma dica. Se você tem um sonho, você corra atrás. Você não desista, você foque. E quando a pessoa falar um não pra você, agradeça. Agradeço o não e agradeço sim. Porque o não faz parte do crescimento. O segredo pra gente não desistir, primeiramente, é ter fé em Deus sempre. O segredo é ter fé e ter foco no que você tá fazendo. E mostrar a verdade e sinceridade para o público. E sempre procurar inovar. Porque quando você inova, as pessoas sentem que você quer fazer o melhor. As pessoas sentem que você tá dando o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, o resultado pode custar. Mas uma hora chega. Em relação ao aniversário do Vandervaldo Forró, o aniversário do Vandervaldo Forró a gente fazia em casa. Eu fazia na minha casa. Um certo dia o Denis e o seu dedé do Forrózinho Dedé deu essa ideia de a gente fazer esse aniversário lá. E aí a gente começou a fazer e o primeiro ano foi sucesso, graças a Deus. Aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto e cresceu de uma maneira tão grande que eu não sabia que o poder, assim, esse poder do aniversário do Vandervaldo ia ser tão grande. Eu não esperava. O Titico é um cara que todos os anos tá dando bolo. Um cara que eu só tenho a agradecer. Obrigado, Titico, pelo bolo que você me dá todos os anos. A gente faz o aniversário e ele dá um bolo. Cada ano aumenta o bolo. Obrigado de verdade, Titico. Obrigado também a todos os patrocinadores. Não vou citar nomes. Agradecer a todos os cantores, artistas. Esse ano a gente não fez o aniversário do Vandervaldo Forró. Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. Mas próximo ano a gente está de volta, em 2021, com muito sucesso, se Deus quiser, e várias atrações. O aniversário vai ser em dobro, se Deus quiser. Então, espero vocês em 2021, aniversário do Vandervaldo Forró. Curta sempre a gente. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.